Foi deflagrada na manhã desta quarta-feira em três estados brasileiros, entre eles Minas Gerais, a Operação Ressaca. Uma associação criminosa de comercialização de cigarros contrabandeados foi desarticulada. Uma das cidades onde a ação foi concentrada é Coronel Fabriciano, no Vale do Aço, e a gente conversa ao vivo com o repórter Lucas Alves, que tem outros detalhes dessa ação. Ô Lucas, boa noite pra você. E Saulo, boa noite pra você, pra quem nos acompanha ligado no MG Record. Bom, esta operação é desenvolvida pela Polícia Federal com apoio da Polícia Rodoviária Federal e a Receita Federal no dia de hoje. O objetivo é desmanchar uma organização criminosa que trabalha com contrabando e comercialização ilegal de cigarros. Também é ligado à lavagem de dinheiro e à associação criminosa. Quatro mandados de prisão e 21 mandados de busca e apreensão foram expedidos pela 2ª Vara Federal Criminal de Vitória, no estado do Espírito Santo, pedindo pela apreensão e pelas prisões. Agora a polícia realiza os trabalhos e dentro das diversas cidades mineiras, a cidade de Coronel Fabriciano está inclusa para poder atender também este espaço onde ocorre a operação desencadeada pela Polícia Federal, a Operação Ressaca. Em Coronel Fabriciano já foram realizadas algumas atividades e a polícia consegue já contabilizar o golpe que dá na criminalidade em relação ao tráfico, ao contrabando, aliás, de cigarros. Dois milhões de reais já foram, perdão, cinco milhões de reais já foram, o valor já foi percebido pela polícia, já foi recolhido pela polícia, apreendido também 200 mil reais em material, em cigarros, também já foi apreendido como armas de fogo e também carros de luxo. Os investigados já foram presos e podem responder por comércio ilegal de cigarros, também associação criminosa e lavagem de dinheiro. E se punidos, podem pegar até 22 anos de cadeia, Saulo.